A Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Alto Caião! Aqui do lado, Pederneiras. Canhão, perseguidor! Aqui, por exemplo, tem... Alto Caião! Tardia de Caxias. Ai, ai! Meu Deus! Onde? Vai ver? Mata-nos aqui! Muito bem! Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!